Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para gravar outro vídeo, para tirar algumas dúvidas, né? Como eu postei no feed do meu Instagram e automaticamente no Facebook, algo falando sobre proteção térmica, sobre a importância da proteção e de utilizar proteção térmica, a gente resolveu em falar hoje. Então eu estou com o meu amigo Anderson Bispo, que já esteve aqui em outro vídeo e vai estar sempre, para a gente tirar algumas dúvidas, vamos tirar temas aí. Então, o porquê utilizar a proteção térmica, o protetor térmico na fibra capilar? Um exemplo bem simples mesmo, não vou falar nem nada de termo técnico, é a mesma coisa de você ir para a praia, tomar sol sem protetor, o sol vai queimar a sua pele, vai ficar ressecada, vai descascar, enfim, é a mesma coisa de passar chapinha, secador no cabelo, sem proteção nenhuma. Exatamente isso, concordo plenamente, né? Ele falou de uma forma para todo mundo entender, né? Todo cliente, é uma linguagem muito popular que não tem quem não entende. A importância da proteção térmica, antes de fazer uma prancha, de secar, de escovar o cabelo, de fazer o babyliss, é justamente a proteção da fibra capilar. Hoje, com os estudos, com as faculdades, com tudo, né? Que a nossa área está muito abrangente, tem muita coisa hoje, então a gente se importa muito com a saúde da fibra. Antigamente, não tinha muito isso. Os profissionais não conheciam muito a fundo, não entendiam muito o cabelo em si, a tricologia da fibra. É, a gente não entendeu, acho que antigamente não tinha tanta... Recursos, né? Recursos e produtos que agrediam tanto. É, hoje é muito buraco. O acesso também das clientes aos produtos também era bem restrito. Hoje, todo mundo compra o que quiser. Verdade, exatamente. E tem de todos os preços, todos os valores, mas também tem que ter cuidado com a procedência, não, mas com a qualidade, se traz realmente aquele benefício para o cabelo. Porque no caso do protetor térmico, como a gente já havia dito, é para proteger desses danos. Eu falo das ações mecânicas, que é o secador, a prancha, a babyliss. Porque se você não protege, você tende a levar o seu cabelo não só para a agressão, mas até, não sei se acontece com você, no momento da descoloração. Já aconteceu, acho que até com a gente no caso, que a gente trabalhava numa certa empresa e a gente viajou para o Triângulo Mineiro. E numa cidade, não lembro se foi Uberlândia ou Uberaba, não sei, a gente foi fazer cabelos para demonstrar os produtos nossos e uma cliente chegou para mim, não sei se lembra, falou assim, eu faço prancha todos os dias, nas fotos do meu cabelo. A gente até arrepia. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer uma coloração, na época amassada, no cabelo da cliente. E aí, eu fiz toda a aplicação, lembrou? E aí, eu fiz toda a aplicação e a gente deixou o tempo de pausa da coloração. Quando eu fui ver como estava, o cabelo da cliente estava derretendo e elástico. Você via, assim, o cabelo automaticamente derreter, mudar a estrutura e ele ficar derretido. Não o cabelo todo, foi as pontas. Não, as pontas, que era onde ela utilizava mais a prancha. E aí, eu perguntei a ela, você utiliza sempre de prancha? Óbvio, você já me falou. Mas você usa proteção térmica? Você usa um protetor térmico? Ela falou, não. Aí, eu peguei, isso então, está acontecendo isso e isso que eu sou bem realista. Eu não vou chegar no lavatório e mentir com o cliente. Não, acontece isso pelo fato de você não estar fazendo o procedimento correto. Aí, não adianta colocar a culpa no cabeleireiro. E a culpa é sua. Não adianta apontar para o cabeleireiro, porque o descuido foi seu. Se você não sabia, tudo bem. Se você nunca ouviu falar. Mas se você sabia, já ouviu falar, a obrigação é sua. Se cuidar. Porque o cabelo é seu. A saúde do seu cabelo é sua. É você que tem que cuidar. Não, e outra coisa. O cabelo é a moldura do rosto. A gente orienta. Mexe com a autoestima da mulher. Não só da mulher. Mexe com a autoestima do ser humano. Fazer igual a Bianca. Mexe com a autoestima do ser humano. Então, o que acontece? Quando eu falo dessa importância, é porque, geralmente, o cliente, quando acontece isso, primeiro ele vai acusar o profissional. Aí o profissional vai, automaticamente, se defender, o cliente vai acusar o produto. O primeiro produto, vice-versa. Mas sempre vai acusar nós, porque a gente veste a camisa da marca que a gente trabalha. Então, vai ter essa acusação. Então, é necessário proteger a fibra capilar. Hoje, no mercado, a gente tem inúmeros protetores térmicos, que servem não só para proteger do secador e da prancha, mas proteger da água, da piscina, da água, do mar, do sol, dos agentes que eu falo naturais. Qual os agentes naturais? O sol. Então, o cabelo oxida, ele tem, automaticamente, ele passa por um dano quando a gente sai no sol muito quente, que a gente não usa o protetor, né? Assim como na pele, se a gente não usa o protetor, então... Tem lugar do Brasil, no lugar que você mora, a água do chuveiro, a água que você toma banho, é diferente. O pH é diferente. Danifica, deixa o cabelo mais seco, tudo mais. Tem muito. Aí entra já outros fatores que a gente vai falar depois também, quando a gente entra nessa coisa de água, de encanação, sobre o porquê que o cabelo fica verde. Depois você vai ver em outros vídeos essas coisas. Mas é importante você saber, use protetor térmico, tá? Cuide da saúde do seu cabelo. Não ache que só porque você foi no cabelineiro, fez o seu loiro, fez o seu morel iluminado, o cabelo saiu lindo e não precisa ter um serviço home care. Você precisa cuidar em casa também. Você tem que ter cuidado com o seu cabelo. Óbvio que procure o seu cabeleireiro profissional também, né? Mas você tem que ter ciência que o seu cabelo merece o melhor. Sim, e saber usar também. Não precisa encharcar o cabelo de protetor térmico. É pouco que usa. Então é isso. Espero que vocês tenham ficado satisfeita. E vai ter muito mais vídeos. A gente tá aqui... Coloca perguntas nos comentários, né, Márcio? É, coloca perguntas. O que vocês querem saber. O que vocês querem saber. Mas também podem conhecer e curtir. Beijo. Prazer. Tchau. Tchau.